O PP-SUS é o Programa de Pesquisa para o SUS. Hoje o programa está em todos os estados brasileiros, em alguns mais adiantados, mais avançados, consolidados, e outros estão no processo de consolidação, mas a maior parte dos estados já teve participação em alguma edição do programa. A ideia do programa é desenvolver, dar fomento à pesquisa para desenvolver pesquisas que tenham resultados voltados para o serviço. Então, a ideia é que as pesquisas não só sejam desenvolvidas no âmbito acadêmico, mas que o âmbito acadêmico compartilhe esses resultados com o serviço, dialogue com o serviço para dar respostas aos problemas vivenciados no SUS para que haja avanços em âmbito de inovação, tecnologia, na gestão, na atenção à saúde. Nesses 10 anos, o PP-SUS avançou muito, ele começou com 10 estados, hoje ele está em todas as unidades da federação, e é um programa que tem dado muito certo no processo de compartilhamento de ações. É um programa que o Ministério da Saúde dá o apoio, mas a execução do programa é em âmbito estadual. Então, ele vem dando frutos em vários âmbitos do conhecimento para a área da saúde.